A proposta é acrescentar no regulamento campeiro, inscrição, não repetir que nos rodeios campeiros sejam realizadas restrições de participantes em uma mesma prova, ou seja, o mesmo participante não poderá ser inscrito no mesmo evento em mais de uma equipe, duas, trios ou baratetas. As justificativas são muitas aqui do Elias, e eu acho que vão deixar para ele fazer as justificativas, senão é um meio de tempo. Eu vou dizer o seguinte, nós novamente vamos começar a entrar na questão de o que fazer ou o que não fazer e intervir nas liberdades. Olha, volto para o que eu falei antes, nós enxugamos, nós limpamos, nós achávamos, vamos conviver um pouco com esse regulamento que aí está aprovado, não vamos voltar com o RIMPA a encher de mais artigos. Eu sou conto, e acho que essa questão dos rodeios, ela é administrada já nas regiões e pelos padrões de rodeios. Cada um enfrenta uma realidade. Eu vou citar para vocês, para entender o porquê, simplesmente, você conta. Então, tem cidades, tem pessoas que estão iniciando o evento, são eventos, cidades que começaram a fazer e que conseguem lá colocar 50 duplas, 60 duplas. E o rodeio desse tamanho, eles estão nascentos. Claro que tem realidade de rodeios que tem 500 duplas, 600 duplas. São dúvidas. Então, não dá para receber. Essa questão fica lá na região, porque o padrão que está organizando o evento, o EPG, na minha opinião, não deve se meter. A presente proposição justifica-se na medida em que? Detrave. Nenhuma outra modalidade tradicionalista prevê a reinscrição de participantes. E, também, a reinscrição está sendo usada em diversos eventos, em razão de não estar referendado aos regulamentos sobre eles. Nesta prática, oportuniza alguns participantes competirem, mais vezes, em uma visão própria, em um meio de evento. Causando descontentamento aos demais, que participam, por amor da tradição, gaúcha, e não pelo valor que é esse do PM. Deve ser, com exceção da presente proposição do Regulamento do Campeão, estaremos conorando com o que está prescrito na Carta de princípio do movimento nacionalista gaúcho. Artigo 12º. Artigo 12º. Ele está com a sua vida de verdade e personalismo, que busca no movimento tradicionalista veículo para projeção e proveito próprio. Artigo 13º. Ele está com a sua vida de qualquer manifestação individual ou coletiva, movida por interesses subterrâneos na natureza, política, religiosa ou financeira. Esse caldo financeiro. E aqui também, depois do final, nós temos uma recomendação. Senhores, essa proposição vem trazer aos senhores para que a reescrição dos ovelos não seja peritiva. E eu acho que ela deve ser, sim, regulamentária pelo nosso movimento tradicionalista gaúcho. Ela não deve ficar de acordo com a de cada região ou da cada instituição, que lá quem faz o que quer. que nós, os senhores, são sabedores da forma que está acontecendo com o nosso rodeio desse Rio Grande do Acordo. Então, nós, voltando para o meu plano de campeio, que não sendo permitido a reescrição do rodeio, daí tem outras modalidades que nós citamos lá depois, com outras similares, como a macarro, as padinhas, que até nós damos da forma que deve ser feita, eu tenho certeza, senhores, que não será prejudicado o rodeio dos senhores, que é aquelas entidades que realmente estão iniciando a fazer seus eventos, elas estão fazendo seus eventos, mas dessa forma, nós estamos fazendo seus eventos começando da forma correta. Certo, senhor? Então, eu conto com o entendimento dos senhores que isso aqui, para a apresentação da nossa cultura, da nossa vida de campeãs, é muito importante, porque amanhã depois, os senhores estarão arrependidos, se não, votar, então sim, nessa proposição. Senhor presidente, senhores convencionais, agradeço a Deus por estar aqui hoje, mas, dando continuidade à explanação, da proposta, eu vou fazer novamente a leitura do artigo 13º da Carta de Princípio, que é a nossa coluna do movimento tradicionalista gaúcho, evitar toda e qualquer manifestação individual ou coletiva movida por interesses subterrâneos de natureza política, religiosa ou financeira. senhores, neste caso financeiro, eu sou um bem-sucedido na vida, tenho condições, tenho dinheiro, posso bancar e posso participar de quantas vezes eu quiser e posso pagar. Eu vou num evento, lá neste mesmo evento, tem aquele operário da cidade que ganha 600 e quantos reais por mês, tem aquele autônomo que às vezes não ganha isso ou ganha até mais, mas entre eles eu me destaco para o meu poder objetivo. Aí no momento que eu tenho que escrever uma equipe, eu vou escrever o meu nome em tantas quantas eu puder pagar. E este outro, que não tem condições, vai no roteio por mês, porque hoje quem ganha o salário mínimo, porque na verdade, quer queira, quer não, os roteios, que não é o objetivo do movimento, os roteios estão em regrações muito altas, e com isso as inscrições muito altas, quem anda em roteio, que nem nós a damos, sabe a dificuldade que é até para pagar a inscrição. Aí se nós abrirmos para que cada um escreva quantas vezes quiser, nós vamos deixar aquele que está dentro e cultivando a nossa tradição, como foi o caso aqui do artigo da carta de 5, princípio, com menos poder adquisitivo, ele vai ter menos possibilidade de, no final desse roteio, poder, talvez, tirar em premiações a sua inscrição. Então, o que que, além disso, nós estamos sugerindo para os senhores? Que seja acrescentado no regulamento, seja colocado no sistema classificatório na realização das modalidades não oficiais, um sistema classificatório, tais como Raspadinha, Maca Gordo, ou Ciglades, podendo, nesses casos, os participantes não classificados na primeira fase, pois todos sabem que as classificatórias têm uma, duas, três, quatro classificatórias por eventos, trocarem e acompanhê-los na fase seguinte, os não classificados, sem prejuízo na disputa do prêmio final. E os classificados ficariam simplesmente aguardando para a fase final. Como isso na fase final, senhores, não teria aquele problema das vidas, que é a questão da inscrição também. Porque se não eu laço pouco e estou classificado com o meu amigo Elias para a final e o meu amigo ali está com cinco vidas. Nós precisamos ganhar cinco vezes, seis vezes deles para poder ser campeão. E isso não é justo. Então, era essa a nossa proposição. Muito obrigado. Bom, sua apapora o relator e contra a proposta. Todas as alternativas que foram lidas aqui pelos proponentes, isso já vem acontecendo em cada região administra da sua maneira. Uns colocam lá para ter duas vidas classificadas e se escrevem dez vezes. O que acontece? Para nós limitar isso, uma inscrição ou duas não vem na hora da inscrição. É simplesmente fazer o que está escrito ali, fazer um modelo de premiação baixa. Daí, esses que gostam de se inscrever duas, três vezes e vão para ganhar dinheiro, aí eles não se inscrevem mais. Se inscrevem o problema da inscrição, está lá e no prêmio. E não nas quantas vezes vão se inscrever. Segundo, partindo para a parte financeira. Hoje, nem a festa da antena se laça de graça. Tudo tem custo. custo. Então, talvez, a perda de princípios ali, onde diz que não visa financeiramente, talvez, então, a limita ser alterada. Porque hoje, nenhum evento mais se faz a troco de batalha. Nós estamos aqui hoje, alguém está bancando essa despesa com som, alimentação, das pessoas que vêm aqui para fornear. Então, tudo hoje tem custo. a pessoa que vai fazer um evento já administra da sua forma. Se um rodeio tem 300, 400 duplas, ele já não deixa se inscrever novamente porque não vai terminar. Agora, vocês imaginam um rodeio que tem 50 duplas, né? O carrinho que levou o carro no frete, ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar os juízes, os narradores e outras coisas mais. Então, eu tenho que só para uma questão que eu vou esclarecer bem. Ou muitos de vocês que estão fazendo seguro comigo estão mentindo que estão dizendo que dá 100 pessoas no evento de vocês para pagar menos o seguro ou realmente o evento é pequeno. Se o evento dá só 100 pessoas, certamente se inscrevendo duas ou três vezes, mesmo assim vai ser difícil ele escapar de pagar todas as dívidas que ele fez. Então, eu acho que a questão de regulamentar isso vai prejudicar muitas outras coisas. Nós estamos inventando regulamentos para coisas que cada região já administra. Então, para que botar isso lá na coletânea se cada ano que vai promover o evento já sabe como é que está fazendo, como é que está administrando. Então, assim, deveríamos, ah, não é obrigado, é uma inscrição só. Quem é que vai pagar a conta dessas entidades? Porque hoje vocês sabem, tem que pagar o seguro, tem que pagar um veterinário, tem que pagar os navadores, tem que pagar juiz, tem que pagar gado, tem que pagar o pessoal que trabalha com o riqueiro. Isso sem começar o evento do contrato, tem que pagar essas pessoas. E o frete do gado, tu não paga a corrida, mas tu paga o frete do gado já. Então, o Paulo T. Seu o evento mandando o frete e essas pessoas que foram lá, você vai ter que pagar. E daí nós vamos ter que evitar quem é que vai dar o dinheiro para essas pessoas que estão faltando aí. A questão de os caça-prêmio, é só você acreditar em 10 mil, tem mil reais. Daí você pode levar os tradicionalistas e tem que gostar de lançar e não os caça-prêmio. Aí sim você pode ter a única inscrição só, realmente as pessoas que vão gostar de lançar. Os caras da reforma. Pois é, não, por isso, não adianta mais o regulamento do Carpeg, aí o Everaldo está fazendo um roteiro lá na China que vai lá fiscalizar se eu vou fazer duas inscrições lá. Então, eu acho que eu sou favorável ao relator e importante a proposta. O que o Zé já fez é um roteiro lá. O roteiro, como é que se chama? Tradicional. Um roteiro tradicional. Onde eu estava roteiro, dava em cima, vasco, uma série de prevenções assim. Então, o que aconteceu? Foi um roteirozinho pequeno. E assim mesmo fez uma inscrição só. Foi, meu Deus, é. Assim mesmo foi isso aí. Hoje nós vamos nos roteiros e vai, tu tem que olhar, tu tem que ver primeiro, viu? porque não é tu chegar lá e dizer que vai ser duas inscrições. Já existe uma programação que tu recebeu e aqui tu vai colocar no padrão. Poderá, inclusive, tudo na inscrição, outros fazem uma observação ali que até sem inscrição é isso, é aquilo. Mais ou menos assim. Então, se nós começar a castrar tudo aí vai acontecer com aquele que nem um roteiro pequeno vai. Vai dizer sim. Não vai, não vai fazer porque não tem condições. Dessa vez, é verdade, eu sou obrigado a ficar aqui, tem o parceiro. Realmente, tu fez uma dissertação muito boa e que parabeniza o que tu disse aqui e compreendendo o que tu disse. Passa a ser teu parceiro nessa proposição que, então, eu sou a valor problematório contra a proposição. Boa tarde, pessoal. Sou também Matão, lá do Piquete, sou a Rua Esportão e eu quero me posicionar aqui contra o relatório e a favor da proposição. É o seguinte, a gente que vai ao roteiro e laça não pelo prêmio porque nós somos tradicionalistas e laçamos pelo prazer e, pelo outro lado, não tem como competir com esses profissionais do laço que treinam de segunda a segunda vivem de roteiro. E quando a gente entra numa modalidade tipo caspatinho ou uma modalidade valendo algum modo, sei lá, além de laçar muito mais que nós, eles levam o privilégio de ser classificados numa inscrição, evolvam para a inscrição e entram de novo na briga. Isso beneficia sempre aquele que tem mais poder de volta. Creio que se a gente botar igualdade para todos, vai ficar mais fácil para quem nossa volta. E também concordo com a companhia quando a gente está na parte financeira porque tem passadores que são patrocinados. E chegam lá e o cara da guaiaca recheado só fica amontando. Cai fora e descreve. Cai fora e descreve. Quer dizer, não tem chance para os demais. Então por isso, eu acho que eu tenho mecanismo que pode favorecer aos que é bom, a mulher é por prazer. E que pode-se criar mecanismo também dentro das modalidades por porcentagem, como também sendo feito, faz uma modalidade e dá uma porcentagem com aquilo que ele adquiriu e que arrecadou. Ele não quer faz outra. Faz outra, faz outra. Fica tudo que eu tenho a solução para a galera. É isso que eu penso. Em modo que eu tenho a nossa boa, por favor, por favor, Pessoal, esse é o momento em que a gente tem que trabalhar contra os chamados caçadinhas. Esse é o momento. E aí que eu digo que a oportunidade é que a gente tem que começar a castrar isso aí. O aporte financeiro se justifica, minha amiga, eu vou até certo ponto. porque se tu fizeres um torneio com uma inscrição, tu pode fazer o segundo com uma inscrição ou o terceiro no mesmo dia. Agora, se abrir oportunidade para um desses laçadores profissionais fazer duas ou três inscrições, ninguém ganha deles. E os ganhadores são sempre grandes. eu faço o roteio da semana Paulopila em Porto Alegre há oito para nove anos. Nunca houve duas inscrições para o roteio. E muito dificilmente quem ganha uma taça ganha a segunda. a segunda. Então, o nosso prêmio fronteiro no Machado é distribuir isso. Portanto, sou favorável à proposição do ano do ano. Minha salvação a todos os convencionais e gostaria de manifestar a grande alegria de, pela primeira vez, o meu Rio Grande do Sul e aprendo com o Rio Grande do Sul ter direito a voto da Convenção Tradicionalista. Agradecemos ao movimento pelo espaço oportunizado. Referente à proposição, endosso as palavras do senhor Ebrani e do senhor Paulo Souza. Pois sou testemunha por estar participo desde os meus cinco anos de rodeio. E por mais que ele seja jovem, posso afirmar que tenho alguma experiência nesta área. Em nossa região, percebemos nos rodeios classificatórios onde é proibido a reinscrição. É nesses eventos que se realizam os maiores rodeios. Minha cidade faz divisa com outra região. E no meu município, fazemos um rodeio onde o único cobreio é de novilhas e não se faz inscrição. Foram mais de 180 trios sem fazer duas vidas. Na cidade vizinha, onde é liberado, o rodeio não passa de 60 e poucas, de 60 e poucos trios liberando três vidas. Por que isso não acontece? Porque nós não vivemos do laço e a gente sabe que o laço hoje se profissionalizou quando sabemos que no rodeio vai ser liberado três vidas, muitas vezes nos sentimos desestimulados de ir participar porque sabemos que as chances de conquistar um prêmio são remotas. Pois ao momento que você tem uma vida, aí a pereia é mais parelha, porque a chance de errar, do grande passador errar, aumenta. E como o senhor Paulo Sousa muito bem se aditou, esta é a maneira que a gente vai ver de combater os caça-níqueens porque eles vão e se escrevem tantas vezes que for necessário. E dessa maneira a gente vai estar colocando na balança tradicionalista e as pessoas que estão participando desses rodeios por interesse e assim estaremos combatendo esse mal que afeta às vezes o nosso tradicionalismo. Sou contra o parecer e a favor da proposição. Bom, senhores, os autores, cinco minutos entre os dois. Décima terceira região tradicionalista nós não temos prescrição. Lá na décima terceira região tradicionalista sai o maior rodeio de laço já do Brasil. Lá na décima terceira não tem prescrição e nós não temos calendário de rodeio disponível. Todo fim de semana, inverno e verão tem rodeio e nenhum é prejuízo. e não tem restrição. Então dizer que a restrição é para cobrir prejuízos existem dois motivos. O evento eu falo porque eu sou em organização de eventos em comunicação social em eventos em comunicação do protocolo. O evento mal elaborado ele dá prejuízo. Então lá na décima terceira não dá prejuízo porque os eventos são bem elaborados. então se todos elaboraram bem os nossos eventos com certeza vai dar certo. E aí nós estamos nivelando a tradição porque a tradição não é uma disputa de poder. A tradição é para todos aqueles que gostam da cultura gaúcha independente de ter dinheiro ou não. é para todos e para todos que gostam Vem senhores dessa forma nós estaremos preservando aquele verdadeiro campeiro aquele tradicionalista que vai no final de semana nos rodeios nas festas campeiras para preservar a tradição que é tirar de cantinho de laço. Ele vai para confraternizar os amigos E é a compatibilização e a valorização que o nosso movimento tradicionalista prega. Nós tradicionalistas pregamos e nós agora queremos abrir as porteiras fazendo transmissões onde os caça-níqueis vão lá que levam todos os prêmios. Que estímulo, o lançador, aquele peão de estância, que tem menos condições, vai ter para ir no roteiro todos os finais de semana. E eu vejo que desta forma, o apoio de todos os senhores, é a maneira que nós temos de liberar o nosso Rio Grande do Sul, o nosso movimento sobre a praia de campeões. Eu tenho a certeza que os senhores que realmente preseram a tradição e valorizam aqueles campeões de muitos e muitos anos, que vêm naçando nos roteiros pelo amor e pela valorização da sua entidade e da sua camiseta, vão votar em favor desta proposição. Eu muito obrigado e conto com o apoio do senhor. Bom, é o seguinte, é muito bonito, olha, vamos primeiro pegar essa última parte que ele colocou, não vamos abrir as porteiras, não, nós vamos querer fechar, porteira existe, e a premiação em dinheiro, e o carro, e a móvel, etc, existe, e é essa que nós temos que combater. Agora, não vamos abrir a porteira, a porteira está aberta, me recuso a fazer novos regulamentos, para amarrar esse ou aquele, já disse antes, os outros pronunciamentos. Olha, vamos pegar e punir caça-líqueles, não vamos fazer rodeio para caça-líqueles, vou para a história do nacionalista e o não nacionalista, não vamos fazer rodeio para eles. Aí sim, agora, assumir isso e começar a punir, é assumir essa realidade que nós vivemos. O nosso trabalho deve ser em mudar os rodeios. Esse sim. Pessoal, não. Eu, e vou, e vou, as palavras do modelo que tem para o rodeio lá de Físico, para o nosso rodeio lá, eu não estou defendendo causa própria, para o registro, rodeio em Físico, não, o Bruno está escrito lá, todas as modalidades oficiais com uma inscrição na raspadinha, se houver tempo e interesse, poderemos admitir. Porque é impaculário que quem vai se inscrever na raspadinha vai pelo dinheiro. Porque se tu te escreve em uma ou duas, tu está ali pelo dinheiro. Vai ou não é? Analise isso. Na parte da raspadinha, o cara que entra pelo dinheiro, não é pelo troféu, não é pela honra. Então, aí está a sutilidade do próprio. Veja aí, todo detalhe. O cara se escreve na raspadinha para a greginha. Se tem mais, com mais chance. Agora, se ele não está ali, se ele é tradicionalista, ele nem vai na raspadinha, ele vai na salto, as outras modalidades. E aí fica a critéria da região, que o IPG não se mexe, que é o que nós devemos cuidar. Aqui, ó. Vota azul. Que é uma bela cor, como eu te falo, uma certa pessoa ali mesmo. Vota azul aqui, assim, com o relatório. Bem, então vamos para a votação, aqueles que daram a votação com o parecer do relator. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Onze. Quem é contra o parecer? Doze. Quem é contra o parecer? Um, dois, três. A favor da proposição, enquanto o parecer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Está bem? Então, aprovada a proposição. Não, rejeitado o parecer.